Olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comenta, olha ela aí, Carla Dias, é, em dia das crianças e tal, mas ela como ela mesmo disse aí, ó, não tem tempo nem pro feriado, trabalhando, é, ela disse que ontem teve uma, um probleminha de tomar caldo, digamos assim, né, com alguma coisa que comeu, mas mesmo assim tá trabalhando hoje, olha aí, ali, a equipe, todo mundo juntinho ali, ó, legal, né? É, é, muito trabalho, hein, tem que arrumar um tempo pra descansar também, hein? É, já o Arthur, o Piccoli tá assim, ó, quietinho, sem stories, deve ter curtido, né, alguma coisinha hoje ou tirado só o relax. É, mas não tem problema, a gente acaba sempre arrumando um jeitinho de juntar os dois aqui, né, numa só foto, nos tempos dos bons tempos. Pois é, e vamos finalizar com uma foto emblemática aqui dos dois, né, pra vocês que curtem, aí, tô sempre trazendo notícias do Arthur Piccoli e da Carla Dias, hoje não teve Arthur Piccoli no Instagram, mas a Carla Dias, como sempre, trabalhando, hein? Por enquanto é isso, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho